Bem, minha gente, eu sou Confúcio Moura, estou aqui isolado em Brasília, mas gravando esse vídeo para o meu candidato a prefeito da sua cidade. Quero me colocar à sua disposição. Sou senador, tenho mais seis anos de mandato. Juntarmos com outros para abrir a porta para o meu prefeito. Isso é muito importante. Sem apoio, ninguém faz nada. E eu peço o seu voto para o prefeito de Ariquemes, Gilvan Ramos, o meu candidato, número 15. Gilvan, um bom administrador.